As expressões faciais são as grandes responsáveis por transmitir toda a emoção dos nossos personagens, dando vida aos nossos desenhos. É intuitivo saber que obtemos a maioria das expressões apenas alterando a região dos olhos e a boca do rosto. Apenas os olhos e a boca porque seu nariz não vai crescer se você estiver envergonhado, nem sua orelha vai aumentar de tamanho só porque você está triste. No máximo ela vai ficar um pouco vermelha. Agora se você deseja ser um ilustrador profissional, ou um quadrinista, ou um mangaka, não basta você só saber desenhar expressões fracas, sem sal, você precisa extrair o máximo cada gota de emoção do rosto do seu personagem. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então se você curte desenhar, curte animes, eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem bastante coisa nova vindo aqui pro canal. Inclusive nesse vídeo eu tenho uma novidade inédita pra vocês, então fique até o final pra não perder nada. Enquanto eu falava eu já adiantei e desenhei a silhueta da nossa primeira expressão, que vai ser um rosto com um semblante sério, bravo. Pra isso eu começo fazendo os olhos com a ponta da sobrancelha bem colada no cílio superior. Essas primeiras duas linhas curvadas são as sobrancelhas dele, e logo em seguida eu começo a desenhar os olhos, pra realmente parecer que o personagem está bem bravo. Depois eu faço o resto da estrutura do olho, e eu não vou entrar em detalhes básicos porque já tem tutorial de como desenhar olhos de anime aqui no canal. Quem tiver dificuldade pode dar uma passada lá depois pra dar uma estudada. O importante é você não desanimar de desenhar, só por conta de uma dificuldade que você tem, beleza? Outro detalhe bem importante quando você for fazer uma expressão séria é você desenhar a íris em um formato de meia lua, ao invés do formato do círculo tradicional. Não precisa necessariamente ser uma meia lua completa, mas a parte superior da íris precisa estar parcialmente coberta na pálpebra superior. Fazendo só essas duas coisas nós já temos um olhar relativamente bem bravo, mas a gente consegue deixar esse olhar ainda mais bravo desenhando as linhas de expressão que se formam ao redor da sobrancelha. Um anime que vemos bastante essas linhas é justamente em Dragon Ball, onde os personagens eles estão frequentemente lutando. Sendo um pouco mais técnico, essas linhas de expressão se formam devido a contração do músculo corrugador de supercílio, acentuando a região da glabela na face e produzindo essas rugas quando nós estamos bravos. Glabela, caso você não saiba, é justamente essa região entre as sobrancelhas. Feito os olhos eu já faço o nariz centralizado entre os olhos e a boca, sem muito segredo, e a boca eu faço ela ligeiramente inclinada para baixo para mostrar que ele está sério, mas também sem muitos detalhes. E está quase pronta a nossa primeira expressão. Eu dei uma acelerada agora porque eu vou desenhar um cabelo, e não faz sentido eu gastar tempo aqui explicando porque também esse não é o foco do vídeo. Agora sim finalizamos o rosto do personagem, e eu vou apagar essa boca séria dele e desenhar um sorriso. Fiz isso só para vocês verem que apenas modificando a boca eu transformo completamente a expressão dele num rosto mais irônico, mais sarcástico, mais maldoso. Agora o desafio vai ser desenhar um rosto feminino com a expressão ainda mais brava do que essa primeira, e depois a gente vai comparar as duas expressões. Para isso agora no começo eu vou desenhar os olhos daquele mesmo jeito, com as sobrancelhas grudadas nos cílios, a iris em formato de meia lua com a parte superior coberta, e as linhas de expressão da sobrancelha bem acentuadas. Enfim, nada de novo até aqui, só o cílio superior que está um pouquinho mais grosso para dar uma aparência mais feminina, e também o ângulo do rosto que é diferente. O diferencial agora é que eu vou desenhar a boca dela aberta com os dentes cerrados, para mostrar que ela está com bastante raiva. Essa combinação de boca e olhos é mais predominante em situações tensas, tipo quando o personagem está lutando em uma batalha, ou numa situação de estresse extremo. Os dentes cerrados e expostos remetem a uma expressão mais selvagem, diferente da primeira expressão de raiva que fizemos, que é mais comedida, mais humana, mais tranquila. Terminando a boca eu finalizo o resto do desenho. Novamente eu acelerei porque o foco desse vídeo é apenas explicar as expressões faciais, porque se eu fosse explicar tudo o vídeo ia ficar muito longo e eu não ia conseguir explicar. Todas as expressões que eu quero para vocês. Agora dá para a gente comparar bem as expressões, dá para ver como a expressão do menino é uma expressão de raiva mais comedida, mais controlada, e a da menina é uma bravura mais hostil, mais agressiva. Não existe certo e errado aqui, tá? Tudo depende de você usar a expressão certa para o momento certo. A próxima expressão vai ser um rosto psicopata, a pedido de um inscrito aqui do canal. Para mim a expressão que mais se assemelha à psicopatia é a de triunfo, com a boca aberta. Eu vou tentar fazer um rosto parecido com aquela cena mitológica do Light ou Raido do Death Note, quando descobrem que ele é o Kira. Eu começo delimitando a área da boca que vai tomar a maior parte do rosto. Pode fazê-la bem grande, sem medo de errar. Um dos fatores que ajudam a dar esse ar sádico na expressão é manter a quina da boca bem pontuda e estreita nos cantos. Em seguida eu adiciono o nariz e começo a fazer os olhos. Perceba como eu mantenho os olhos bem rentes ao nariz e a boca aqui, praticamente colados. Eu vou utilizar tudo o que vimos na expressão anterior aqui para desenhar os olhos, por isso eu não vou explicar tudo de novo para não ficar repetitivo. As únicas coisas diferentes é que dessa vez eu fiz os olhos mais arregalados e ligeiramente inclinados no sentido da sobrancelha para potencializar ainda mais a expressão. E eu também desenhei a íris do olho bem pequenininha. Esse é um excelente artifício para manter essa aparência de maníaco no rosto do personagem. Eu dou uma reforçada no traço e parto para fazer uma das partes mais importantes dessa expressão, que são os dentes. Eu tento dar bastante destaque nos caninos e uso a gengiva dele para separar os dentes sem precisar fazer a linha entre eles. Eu faço assim porque para mim dá um resultado estético mais adequado ao estilo que eu estou desenhando. Você também pode desenhar as linhas separando cada dente, mas aí vai do seu gosto, do seu estilo. Eu gosto de fazer assim. Novamente eu dou mais uma reforçada no traço e desenho as orelhas dele. E com isso nossa expressão de psicopata está praticamente pronta. Eu só adiciono mais algumas veias no olho dele e termino desenhando o cabelo. Eu vou tentar sempre fazer os mesmos personagens, só mudando as expressões deles. E eu estou fazendo dois rostos justamente para conseguir cobrir, no mínimo, dois ângulos diferentes de uma mesma expressão. Para dar uma variada e para ter certeza que ficou claro para vocês. Esse segundo rosto feminino eu acelerei para poupar tempo do vídeo e porque eu estou usando absolutamente todos os conceitos que eu acabei de explicar no primeiro exemplo. É só vocês se separarem na boca, no olho, na sobrancelha. Enfim, é tudo igual. Se você aprende a fazer um rosto, você intuitivamente sabe fazer o outro. Novamente eu começo desenhando o esboço do rosto. Dessa vez vai ser uma expressão que eu considero bem simples. Vai ser um rosto assustado com a expressão de surpresa. A expressão de surpresa é bem caracterizada pelos olhos arregalados. Então eu deixo os cílios bem redondos e com um espaçamento bem maior, como vocês podem ver. Eu poderia fazer os olhos ainda mais arregalados, mas daí já iria distorcer muito o meu desenho e dar uma aparência mais cômica, que obviamente não era a minha intenção. E é bom vocês também tomarem esse cuidado de sempre dosar as expressões, ver se você não está exagerando muito, se você não precisa exagerar. Lembrando de novo que não existe certo e errado, tudo depende do contexto que você está desenhando. E depois eu desenho as pálpebras e as sobrancelhas bem erguidas. O elemento chave aqui é desenhar as pupilas bem reduzidas, só toma cuidado para não fazer pequena demais, senão vai ficar com cara de maníaco, que nem da última expressão que a gente fez. Depois eu desenho o nariz padrãozinho de mangá, só o pontinho, e a boca curta fazê-la bem para baixo, pequenininha. Caso você não saiba, a expressão de surpresa e de medo, elas são praticamente a mesma. Eu vou falar um pouquinho mais a fundo dela quando eu for explicar a próxima expressão daqui a pouco. Um artifício que eu gosto de utilizar bastante aqui é desenhar umas gotinhas de suor no rosto do personagem. Esse é um artifício clássico nos animes, você provavelmente já deve ter visto em algum lugar. Só toma um pouco de cuidado para não exagerar nas gotinhas e não dar uma impressão errada no seu desenho. Agora eu vou fazer exatamente a mesma expressão. Vocês vão ver que apenas mudando duas pequenas coisinhas, a expressão vai ter uma pegada completamente diferente. Observem que dessa vez eu não fiz as pupilas da personagem reduzidas, eu fiz elas em tamanho real. Se você junta aí suas sombrancelhas erguidas, dá uma aparência mais tranquila ao rosto dela, diferente do primeiro rosto, que era um rosto de uma surpresa mais tensa, mais nervosa, até com um pouco de medo. Até por isso meu foco aqui é fazer uma surpresa mais fofinha, como se ela estivesse num diálogo amistoso e fosse surpreendida por alguma informação do cotidiano. E outra coisa que eu faço de diferente, para manter essa aura inocente dela, é justamente desenhar a boca aberta. E agora eu acredito que já dê para você perceber que apenas fazendo essas duas alterações, a gente já tem uma boa noção da diferença entre as expressões. E antes de soltar a grande novidade aqui para vocês no canal, eu vou só explicar rapidinho a última expressão, que vai ser a tristeza extrema, que seria no caso dos personagens chorando. Se você prestou bastante atenção em tudo que eu falei aqui no vídeo, você vai perceber que eu estou apenas reutilizando muito do que eu já ensinei aqui. Os olhos, por exemplo. Vocês vão ver que eu vou utilizar de novo aquelas linhas de expressão na região da glabela. Tudo bem que o olho dele vai estar fechado aqui, tem alguns pequenos detalhes, mas não é nada de outro mundo. Vocês também podem reparar que a boca dele nós fizemos praticamente igual no rosto feminino bravo. E eu estou falando isso para vocês perceberem que dominando uma ou outra estrutura, e quando eu digo estrutura, nesse contexto eu estou falando de olhos, nariz, boca, orelha. Sabendo desenhar bem elas, você tem um leque de expressões muito grande. Então minha dica é, aprenda a desenhar bons olhos, diferentes bocas, sempre tente ousar um pouco, sempre tente desenhar olhos um pouco diferentes, sempre explorando novas possibilidades, e isso sim vai te dar liberdade para você desenhar a expressão que você quiser. A parte mais importante do vídeo para mim é essa, que você saia daqui com essa mentalidade de sempre ir testando novas formas de desenhar as estruturas, e não tem nada mais chato do que você entrar no Instagram ou ver o portfólio do artista e você observar que ele sempre desenha o rosto igual, e que ele só sabe fazer o rosto de um tipo, e ainda por cima ele só desenha o rosto feminino, por exemplo. Isso é um problema, tá pessoal? É um vício artístico, e vamos falar mais dele em algum outro vídeo. Porque o vício, ele é algo que congela sua evolução. Como artista, ele te impede de melhorar. Aqui no vídeo mesmo, por exemplo, eu tento fazer uma cara mais infantil na menina, um traço mais fofinho, que não é o que eu estou acostumado, porque meu traço, ele tende a ser mais sane, quando eu não estou gravando o vídeo, e o resultado final até que não me agradou muito, mas o importante mesmo é que eu tentei fazer as estruturas que eu não estava acostumado. E agora, finalmente, vamos aqui para a novidade que eu prometi para vocês aqui no canal. Ouvem os tambores! O desenho mestre deixa de ser só um canal no YouTube, e agora a gente é uma comunidade lá no Facebook. Agora vocês vão poder postar esses desenhos lá para o pessoal e eu comentar dúvidas, sugestões do tema para o próximo vídeo. Eu vou tentar fazer alguma enquete semanal para definir os temas. No futuro, eu pretendo fazer algumas competições também. Por enquanto não, porque a comunidade ainda é bem pequenininha. Então eu convido vocês a fazerem parte da comunidade no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!